O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Dias da Fonseca. O curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br Olá, meu nome é Rodrigo Dias da Fonseca, sou juiz do trabalho na 18ª região Goiás e nós vamos, a partir de agora, ver a 4ª aula do curso de direito do trabalho tratando sobre jornada do trabalho. E desta feita nós vamos começar falando sobre o trabalho noturno. O trabalho noturno implica, naturalmente, para o empregado um maior desgaste, comparavelmente àquele empregado que trabalha no período diurno. Ainda que haja pessoas que, eventualmente, tenham um desempenho melhor nas suas atividades cotidianas, trabalho ou estudo à noite, o certo é que a maior parte das pessoas, para a maior parte de nós todos, o trabalho diurno é menos desgastante, o nosso corpo, nosso organismo é talhado para trabalhar ou estudar durante o dia, ter atividade diurna e descansar à noite. E é por isso mesmo, sabendo que o trabalho noturno é mais desgastante para o empregado, é que existe a previsão constitucional, seguindo longa, previsão legal de longo tempo, segundo a qual o trabalho noturno deve ser melhor remunerado que o trabalho diurno. Nesse sentido, o artigo 7º, inciso 9º da Constituição, traz justamente essa previsão. São direitos dos empregados urbanos e rurais, trabalho noturno melhor remunerado que o trabalho diurno. A regulamentação, nesse sentido, de como se fazer o trabalho noturno, como se regulamenta o trabalho noturno ter uma melhor remuneração que o diurno, nós temos isso nas leis específicas, na CLT, para o trabalhador urbano, e na Lei nº 5.889, de 1973, para o trabalhador rural. A prova que existe, mais concreta, de que o trabalho noturno é mais desgastante do que o trabalho diurno, se encontra justamente nesses três instrumentos legislativos. Quando? Na Constituição Federal é vedado ao menor o trabalho noturno. Na CLT, se não me engano, no artigo 404, também a mesma previsão é inscrita, a vedação do trabalho noturno ao menor e a mesmíssima regra na Lei nº 5.889. Ora, se todos esses dispositivos legais impedem que o menor trabalhe à noite, é sinal de que o trabalho noturno é mais desgastante, é menos recomendável, uma vez que a ideia, por trás de todas essas previsões, é a de tutela, de proteção, ao menor, no sentido de que ainda está com o organismo em formação e não convém que trabalhe num horário tão desgastante. Nesse sentido, a regulamentação é toda ela protetiva ao empregado que labora à noite. Eu estou falando aqui sobre trabalho noturno e, sob vários aspectos, é indefinido, é muito subjetivo considerar-se o que é noite. Em algumas legislações, diga-se de passagem, há uma imensa incerteza a respeito de qual seja o horário noturno, porque se estabelece, mesmo em legislação, que o horário noturno é aquele que se enquadra entre o pôr e o nascer do sol. Olha, dizer que esse é o horário noturno é dizer muito pouca coisa, porque se a gente perguntar para várias pessoas diferentes que horário é esse, que horário exato é esse entre o pôr e o nascer do sol, a maior parte de nós não saberia dizer com exatidão. A nossa legislação não traz esse problema. Há uma definição objetiva de qual seja o período noturno de trabalho fixado no artigo 73, segundo o qual período noturno é aquele que se estende das 22 horas às 5 horas da manhã. Essa definição do artigo 73 é da CLT e vale para o trabalhador urbano. O trabalhador rural, dadas as peculiaridades do serviço na área rural, também tem o trabalho noturno, porém o horário é diferente. É bom lembrar que a Constituição Federal, quando estabeleceu a regra, lá no artigo 7º, inciso 9º, de que o trabalho noturno é melhor remunerado do que o diurno, o fez, tendo em mira tanto o empregado urbano quanto o empregado rural. Os dois necessariamente têm de ter o trabalho noturno melhor remunerado, o que não significa que a regra precise ser necessariamente a mesma. Como não é? Como a gente verá adiante, há uma diferença sobre vários aspectos, não apenas no que diz respeito ao horário, mas também com relação ao adicional que se paga pelo trabalho noturno e a própria duração da hora de trabalho no âmbito urbano e no âmbito rural. Só o fato de as horas noturnas se enquadrarem entre as 22 e as 5 pode causar ao leigo maior resistência, maior incerteza ou dúvida, porque evidentemente que às 7, às 8, às 9, às 10 horas da noite, estamos, obviamente, no período noturno, segundo o entendimento leigo. Mas aquele que trabalha até às 10, até esse horário, para todos os efeitos legais, trabalhistas, considera que se está trabalhando durante o dia e, portanto, não é devido nenhum adicional, nenhum pagamento superior ao período propriamente de urno de trabalho. Bem, dizia eu, então, que o trabalho noturno é aquele que se estende das 22 até as 5, é o artigo 73 da CLT. Antes disso, mencionei que a justificativa para que esse trabalho seja melhor remunerado reside justamente no maior desgaste do empregado. Agora, imaginem vocês um empregado que labore por todo o período noturno, ou seja, das 22 horas até as 5. É possível que ele tenha até começado antes disso, o labor, mas até as 22 horas, como eu disse, não há incidência de adicional noturno, não se está tratando propriamente, juridicamente, de trabalho noturno. De toda forma, ele começou a trabalhar às 22 horas, ou continua trabalhando além das 22 horas, de forma que até as 5 horas estamos tratando de trabalho noturno. Todavia, suponhamos que ele vá além das 5 horas, começa a trabalhar às 22 e vai trabalhar, suponhamos, até às 7 horas da manhã. O que é que será que acontece nesse período entre 5 e 7 horas da manhã? Uma interpretação literal da norma, se nós pura e simplesmente lermos o artigo 73 caput da CLT, que estabelece que o horário noturno é aquele que vai das 22 até às 5 horas da manhã, a gente é forçado a concluir que o labor executado além das 5 horas, das 5 às 6, das 6 às 7, não é reputado noturno e, por isso, não recebe o tratamento da lei nesse sentido, não tem o adicional noturno incidente. Mas é preciso lembrar e interpretar a lei, segundo a qual a ideia do adicional noturno, a ideia por trás da melhor remuneração do trabalho noturno em relação ao diurno, reside justamente no fato do maior desgaste do empregado em relação ao trabalho nesse período. Se o empregado começa a trabalhar às 10 horas da noite, trabalha até às 11, meia-noite, uma, duas, três, quatro, cinco horas da manhã, um trabalho naturalmente desgastante, e segue trabalhando além das 5, é evidente que se tratando de um ser humano não vai acontecer algo como às 5 horas da manhã, subitamente, esse empregado está zerado, está descansado. Ao contrário, o trabalho das 5 às 7 horas, nesse caso, é um trabalho tão ou mais desgastante do que o trabalho noturno propriamente dito. O legislador sabe dessa circunstância e a jurisprudência, os juízes e tribunais sabem dessa circunstância. E, por isso mesmo, existe a regra segundo a qual a prorrogação, as prorrogações do trabalho noturno, é dizer, trabalhou das 22 às 5 e continua elaborando além desse limite, essa prorrogação também considera, para efeitos legais, trabalho noturno. Exagerando bastante no exemplo, para que se compreenda perfeitamente o que se quer dizer, se o empregado trabalha das 22 horas até às 5 da manhã, recebendo seu adicional noturno, e faz uma prorrogação bastante extensa, digamos que até às 9 horas da manhã, evidentemente que, pelo entendimento leigo, das 8 às 9 horas da manhã, não é noite, não seria cabível adicional noturno. No exemplo que eu estou dando, no entanto, incide o adicional noturno, porque se trata da prorrogação de todo o trabalho noturno no período diurno. E é precisamente nesse sentido que o próprio artigo 73, parágrafo 5º da CLT, e a súmula número 60, inciso 2º do Tribunal Superior do Trabalho, entende que a prorrogação no período diurno do trabalho executado durante o período noturno, também é merecedora da incidência do tratamento mais benéfico, da incidência do adicional noturno, que a gente tratará adiante. Um problema, no entanto, essa regra nos traz. Se é verdadeiro, no exemplo que eu dei agora há pouco, que é justo, o que o empregado que trabalha das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã, e que prorroga esse horário, receba na prorrogação o adicional noturno, afinal de contas, está muito cansado, trabalhou todo o período noturno, antes de adentrar o período diurno, há alguns casos em que isso não acontece. Vocês cogitem aquela hipótese do cidadão que comece a trabalhar às 4 horas da manhã e que elabore até o meio-dia. Das 4 às 5 horas da manhã, como é certo, trata-se de período noturno de trabalho, com incidência do respectivo adicional. Mas, na forma estrita da lei, das 5 horas em diante, não estamos mais diante do período noturno de trabalho. Só que eu falei agora há pouco que existe uma regra na CLT e uma regra inscrita na Assúmula 60, inciso 2º do TST, segundo a qual a prorrogação no período diurno do trabalho noturno, essa prorrogação deve ser tratada da mesma forma como se trata juridicamente o período noturno de trabalho. No entanto, no caso que eu estou acabando de narrar, isso também causa algum estranhamento e, possivelmente, uma injustiça. Não é razoável que alguém que comece a trabalhar às 4 horas da manhã, ao se atingir às 5 horas e daí em diante, siga recebendo o adicional noturno, porque, evidentemente, às 5 horas da manhã, além de ser horário diurno nos termos da lei, esse empregado, diferentemente daquele primeiro que trabalhou todo o período noturno, este segundo não tem um nível de fadiga, um nível de cansaço tal que justifique que, no período diurno, ele receba o adicional noturno só porque ele começou um pouco antes, a sua jornada começou um pouco antes do término do horário noturno de trabalho. A definição de em qual momento, de quantas horas no período noturno o empregado deve trabalhar para que, ao entrar no período diurno de trabalho, seja merecedor do pagamento do adicional noturno, é uma discussão muito difícil e muito complexa e subjetiva. Note, haveria uma dúvida, imagino eu, básica, se a gente cogitasse de um empregado que começasse a trabalhar às 2, 2 e meia, 3 horas da manhã, bem no meio do período noturno de trabalho e trabalhasse até as 5 horas da manhã e, daí em diante, seguisse trabalhando no período diurno. Se questionaria, mas e esse empregado que trabalhou no período noturno e que tem a prorrogação desse trabalho no período diurno de trabalho? Sobre essa prorrogação, deve incidir o adicional noturno? Se nós entendermos que sim, sim, alguém que começa a trabalhar às 3 horas da manhã merece receber o adicional noturno depois das 6 horas da manhã. Naturalmente, vai chegar um momento que nós ficaremos em dúvida, 3 horas é devido ou é? E se o empregado começar às 3 e meia? E se começar às 4? E se começar às 4 e meia? Vai chegar um momento em que nós concluiremos necessariamente algo como, bem, se o empregado começar às 4 horas da manhã, não faz jus ao adicional noturno no período diurno de trabalho, quando ele entrar no período diurno de trabalho. Mas se começar às 3 horas da manhã, aí sim, no limite, a diferença vai ser de um minuto, de tal forma que, sob essa ótica, imperaria a insegurança jurídica. Contrariamente a essa possibilidade de insegurança jurídica, o que é que decidiu, o que é que sumulou o Tribunal Superior do Trabalho? Só tem direito ao adicional noturno, as regras do adicional noturno, durante a prorrogação no período diurno de trabalho, aquele empregado que laborou por todo o período noturno de trabalho. Como é que é isso? O período noturno de trabalho vai das 22 às 5 horas da manhã. Se o trabalhador laborou das 22 até as 5, pode ter começado antes, né? Das 21, das 20, mas até as 5 horas da manhã, portanto, apanhando todo o período noturno de trabalho, e fez essa prorrogação, na prorrogação incide o adicional noturno, ou seja, na prorrogação do trabalho noturno sobre o período diurno de trabalho, incide o adicional noturno. Ao contrário, se não foi trabalhado todo o período noturno de trabalho, o trabalhador laborará até as 5 horas da manhã, recebendo o adicional noturno, e a partir das 5 horas da manhã, não mais fará jus a esse adicional, receberá o salário normal do período diurno. Nesse sentido, o artigo 73, parágrafo 4º da CLT, estabelece que, nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem os períodos diurno e noturno de trabalho, aplica-se as horas de trabalho noturno o disposto nesse artigo e seus parágrafos, ou seja, ao trabalho noturno, aplica-se as regras próprias do trabalho noturno, o adicional, a redução da hora noturna. E para o período diurno, nada disso. Trocando em miúdos e em conclusão, a regra básica é, nós precisamos verificar se o trabalhador prestou os serviços por todo o período regularmente tido por noturno, ou seja, das 22 às 5 horas da manhã. Se todo esse período foi trabalhado, então, na prorrogação ele tem direito ao adicional. Do contrário, não. Essa situação pode trazer alguma aparente que seja injustiça em relação ao empregado? Infelizmente, sim. Mas é tolerada essa aparente injustiça em benefício da segurança jurídica. Qual aparente, a que aparente injustiça eu estou me referindo? Suponhamos o empregado que comece a trabalhar, vou exagerar no exemplo para que fique melhor compreendido, Suponhamos que comece o cidadão a trabalhar às 10 e meia da noite, às 22 horas e 30 minutos. E estenda essa jornada até às 6 e meia da manhã. Perceba que ele trabalhou durante a noite, porque às 10 e meia já é período noturno de trabalho. Ele trabalhou já durante toda a noite, até às 5 horas da manhã. Portanto, durante todo esse período, recebendo o adicional noturno. E teve uma prorrogação. Questiona-se, nessa prorrogação é devido o adicional noturno? Como a regra já vista é de que na prorrogação, só é devido o adicional noturno, prorrogação no período diurno de trabalho, só é devido o adicional noturno quando o empregado haja trabalhado todo o período noturno, nesse caso, não será devido o adicional noturno na prorrogação. Porque, afinal de contas, não se trabalhou por todo o período noturno. Porque, afinal de contas, o empregado começou a trabalhar às 10 e meia da noite, no meu exemplo. E o horário noturno começa às 10. Ah, mas então quer dizer que só porque ele não trabalhou essa meia hora aí, ele deixa de ter direito ao adicional noturno a partir do momento em que sua jornada entra no período diurno de trabalho? É isso mesmo. É a tal aparente injustiça que eu mencionei agora há pouco, mas que foi a forma encontrada para tornar a interpretação da norma segura. Ou seja, como eu disse antes, assim se interpreta em benefício da segurança jurídica. Nesse sentido que eu acabo de dizer, dispõe a súmula número 60, incisos 1º e 2º do Tribunal Superior do Trabalho. Bem, quais são as vantagens que existem para aqueles que trabalham à noite? Porque alguma vantagem há de haver, nós acabamos de dizer aqui, que o trabalho noturno é melhor remunerado do que o trabalho diurno. Como é que se faz esta melhor remuneração do trabalho noturno comparativamente com o trabalho diurno? Bem, a CLT estipula que, para o trabalhador urbano, a hora noturna de trabalho tem, fictamente, 52 minutos e 30 segundos. Qual é a ideia por trás dessa norma, aparentemente até esdrúxula, né? Dizer que uma hora não tem 60 minutos. Os prefeitos jurídicos, legais, trabalhistas, de fato, a hora noturna não tem 60 minutos. Tem 52 minutos e 30 segundos. A ideia por trás disso é para que, das 22 até as 5 horas, que é precisamente o período noturno de trabalho previsto em lei, nessas 7 horas de relógio entre as 22 e as 5 horas da manhã, caibam 8 horas fictas. Porque, se a gente for fazer essa conta, cabem 8 horas de 52 minutos e 30 segundos entre as 10 horas da noite e as 5 horas da manhã. Dessa maneira, aquele empregado que trabalha das 10 da noite até as 5 horas da manhã terá trabalhado de verdade, em horas de 60 minutos, por assim dizer, por 7 horas. Mas, para efeitos trabalhistas, terá trabalhado por 8. Porque, afinal de contas, cada uma dessas horas que ele trabalhou tem 52 minutos e 30 segundos. Isso, obviamente, representa uma vantagem para o empregado a ponto de se considerar, alguns doutrinadores considerarem, que essa regra, por si mesma, por si só, já bastaria para o cumprimento constitucional de que o trabalho noturno é melhor remunerado que o diurno. Afinal de contas, o empregado trabalha por 7 horas, mas já cumpriu a jornada limite. Como nós vimos em aula anterior, a jornada de trabalho máxima é de 8 horas, de tal forma que o empregado que elabora das 22 até as 5, se, como dito agora há pouco, fictamente temos aí 8 horas de trabalho, a prorrogação desse labor, além de permanecer sendo devido ao adicional noturno, como a gente viu agora há pouco, já implicará em jornada extraordinária. O empregado que trabalhou das 10 da noite até as 5 horas da manhã são 7 horas de relógio, mais 8 horas de trabalho noturno. Se continua a trabalhar, passou de 8 horas a jornada, serão devidas horas extras. Nesse sentido, prevê o artigo 73, parágrafo 1º da CLT, uma norma benéfica ao empregado, segundo a qual a hora de trabalho noturna será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Essa é a única vantagem prevista na legislação para o trabalhador noturno? A legislação tem de regulamentar a norma constitucional que exige que assim seja feito, que o trabalho noturno seja melhor remunerado que o diurno. Bastaria, em tese, essa disposição, porque a hora reduzida já implica em que o trabalho noturno seja melhor remunerado. Mas não é assim, não é só esta a vantagem do trabalho noturno sobre o diurno. Há ainda e principalmente a questão do adicional noturno. Aquele empregado que trabalha à noite deve ser melhor remunerado do que aquele empregado que trabalha de dia, dado o desgaste próprio dessa atividade. E a legislação estabeleceu que para o trabalhador que se ativa em período noturno é devido a um adicional de 20% sobre o seu salário. De tal forma que calcula-se o valor da hora desse empregado e adiciona-se 20%. De tal forma que dois trabalhadores em uma mesma empresa que desempenhem a mesma função e detenham o mesmo salário, aquele que trabalha à noite será devido a ele um adicional noturno de pelo menos 20%. Pelo menos porque, particularmente, até nunca vi, mas é evidente que o empregador pode, querendo pagar um adicional superior, noturno superior ao previsto na lei. Disso cuida o artigo 73 da CLT. O adicional noturno, a remuneração do empregado sofrerá um acréscimo de 20%, pelo menos sobre a hora diurna de trabalho. É importante notar que esse artigo da CLT, que eu li a parte final dele, é o artigo 73 da CLT, ele é um artigo da redação original da Consolidação. Eu quero dizer, então, que esse é um artigo de 1943. A Constituição de 88, ao estabelecer que o trabalho noturno deve ser melhor remunerado que o diurno, o fez de forma genérica para todos os casos, sem nenhuma exceção. No entanto, a CLT, que é bem anterior à Constituição, estabelece nesse artigo, na primeira parte do artigo que eu li agora há pouco, artigo 73, o seguinte, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno. Essa é a primeira parte. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal. Na disposição seletista, o revezamento semanal ou quinzenal, os empregados que laboram em regime de revezamento semanal ou quinzenal, não fazem jus, não faziam jus ao adicional noturno. E mais ainda, a mesma CLT e no mesmo artigo estabelece que os empregados que trabalhem habitualmente no período noturno, aqueles cujos empregadores tenham atividades habitualmente exercidas no período noturno, para esses empregados, o aumento, o adicional noturno, vai ser calculado sobre o salário mínimo. E se o empregado, se o salário fixo do empregado for superior ao salário mínimo com esse acréscimo, sequer será devido adicional noturno nenhum. Mais ainda, diz ainda a CLT que para aquelas atividades, para aquelas empresas que não costumam ter trabalho noturno, se o empregado o fizer, sequer terá direito a adicional noturno algum. Nada disso foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. E é preciso ter um enorme cuidado. Porque quando o estudante ler o artigo 73 da CLT e seus parágrafos, estará escrito lá, ainda hoje, nas CLTs mais atualizadas, estará inscrita a essas disposições restritivas do pagamento do adicional noturno. Essas restrições não mais se encontram em vigor, porque essas disposições não se compatibilizam com a Constituição Federal, que generalizou o pagamento do adicional noturno. Alguém dirá, mas então, por que essas disposições ainda constam da lei? Se elas foram revogadas, não foram recepcionadas pela Constituição Federal. A rigor, o aviso se faz para aquele estudante que está em início dos seus estudos, porque logo abaixo desse artigo, vai haver uma remissão, vi de artigo 7º, inciso 15, se não me engano, da Constituição Federal, que, quando ele for lá nesse artigo, verificará a previsão genérica da Constituição de pagamento de adicional noturno a qualquer empregado que se ative neste horário. Portanto, aquele artigo 73, caput, parte final, e artigo 73, parágrafo 2º, quando cuida dessas restrições, não deve ser levado em consideração pelo estudante, ou, pelo menos, é bom conhecer o seu teor, mas que se saiba que aquela disposição não se encontra em vigor. Bem, nós já sabemos a essa altura que o trabalho noturno tem algumas vantagens, pelo menos do ponto de vista pecuniário, em relação ao trabalho diurno. E a vantagem do ponto de vista pecuniário mesmo, porque do ponto de vista da saúde, da salubridade do empregado, é menos vantajoso, obviamente. Portanto, o trabalho noturno é mais desgastante que o diurno, e logo a vantagem que existe em relação ao trabalho diurno é de ordem pecuniária, do ponto de vista da saúde do empregado, não há maiores vantagens. E é por isso que se põe a seguinte indagação. O empregador pode alterar o horário de trabalho do empregado, alterar o turno de trabalho de um seu empregado, do período noturno para o período diurno? É conveniente notar que uma alteração dessa natureza implicará para o empregado perda de parte da sua remuneração, porque ele deixará de receber o adicional noturno. Pelo lado estritamente pecuniário, portanto, é uma opção desvantajosa para o empregado. E é bom lembrar também que o artigo 468 da CLT somente admite alterações contratuais que não causem prejuízo ao empregado. Se nós concluirmos que essa alteração do período noturno para o período diurno causa prejuízo ao empregado, essa alteração reputa-se ilícita. No entanto, tem-se entendido que a alteração do período noturno para o diurno de trabalho é uma alteração lícita. Por que acontece desse jeito? Evidentemente, a despeito da perda do salário em si, o empregado passará a trabalhar de dia e o legislador tem a opção evidente de prevalecer, fazer privilegiar a saúde do empregado em detrimento, quando for necessário, até mesmo da sua base salarial. De tal forma que o Tribunal Superior do Trabalho possui uma súmula de jurisprudência indicando que a alteração de turno do período noturno para o período diurno de trabalho implica a perda do adicional noturno. Essa, a propósito, é a súmula número 265 do Tribunal Superior do Trabalho, que estabelece justamente que a transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do adicional noturno. Tudo isso que eu falei até esse ponto diz respeito ao adicional noturno do trabalhador urbano. O trabalhador rural tem a sua regulamentação posta em lei própria, a lei do empregado rural. E a regulamentação é ligeiramente distinta. Para o trabalhador rural, o trabalho noturno também é melhor remunerado que o diurno. E a melhora, no entanto, é de apenas, entre aspas, é de apenas não, é de 25% e não de apenas 20%. Ou seja, aparentemente, melhor ainda. Todavia, o empregado rural não tem direito à redução da hora noturna. A hora do trabalho noturno rural é uma hora normal, 60 minutos. E o horário noturno também é distinto. Para o trabalhador na pecuária, o horário noturno vai das 20 horas até as 4 da manhã. E o trabalhador na agricultura, das 21 horas até as 5 horas da manhã. Desde que se trabalhe nesse intervalo, há o adicional de 25%. Portanto, é uma regulamentação distinta do trabalho noturno num trabalhador urbano para o rural. Mas sobre o trabalho noturno, vamos ouvir as dúvidas dos nossos espectadores. É possível a pactuação coletiva da supressão do adicional noturno ou da duração da hora noturna de trabalho? Essa é uma boa pergunta porque nos leva a várias reflexões. Especialmente sobre o limite dos acordos e convenções coletivas. Até onde pode ir a negociação coletiva? O mestre Arnaldo Susequinde, que é doutrinador de renome, ex-ministro do trabalho e um dos redatores da CLT, dizia que a Constituição estabelece direitos mínimos para os empregados e a negociação do coletivo pode fazer essa complementação desde que forma mais favorável ao empregado. Tem-se entendido que a supressão do adicional noturno ou a consideração de que a hora noturna será de 60 minutos, causando, portanto, uma diferença prejudicial ao empregado, disposição coletiva dessa natureza é inválida. De tal forma que, respondendo a pergunta do colega, o adicional noturno não pode ser objeto de negociação coletiva, porque se trata de direito fundamental do empregado não sujeito à negociação. Ainda sobre o adicional noturno, combinando as suas disposições com uma outra questão que convém que nós vejamos agora, aquele trabalhador que se ativa no chamado turno de revezamento, turno ininterrupto de revezamento. Por que estou me detendo no turno ininterrupto de revezamento? Porque os trabalhadores que se ativam no chamado turno ininterrupto de revezamento, ou seja, conforme a interpretação do TST, aquele que labora em turnos distintos, mesmo que apenas dois turnos, mas desde que um deles compreenda o período noturno e o período diurno, nesses casos, o empregado tem direito a uma jornada de apenas seis horas. Essa é uma jornada mais reduzida, obviamente. E nesse caso, se se trata de turno ininterrupto de revezamento, eventualmente, esse empregado trabalhará no período noturno de trabalho. Aplica-se a esses empregados, inclusive, por decisão sumulada do TST, a redução da hora noturna. Se nós levarmos em consideração exclusivamente a hora de 60 minutos, a hora tradicional de trabalho, aquele trabalhador que se ativa no turno ininterrupto que deveria se ativar por seis horas consecutivas, a rigor, trabalhará menos que isso, porque parte dessas horas, aquelas noturnas, terão necessariamente 52 minutos e 30 segundos. Com isso, o que eu pretendo dizer é que os dois direitos são absolutamente conciliáveis. Um mesmo empregado submetido a turnos ininterruptos de revezamento é beneficiário tanto da regra da disposição constitucional que reduz a duração de sua jornada para seis horas, quanto da redução da duração da hora noturna para 52 minutos e 30 segundos. De tal forma que o trabalhador em turnos ininterruptos de revezamento que labore no período noturno, laborará a rigor menos de seis horas de relógio, porque afinal cada uma daquelas horas tem 52 minutos e 30 segundos. Sobre esse assunto, vez mais, a gente abre espaço para as dúvidas dos espectadores. Qual o horário noturno do empregado rural que se ativa na pecuária e na agricultura simultaneamente? Bom, foi dito aqui agora há pouco que o trabalho noturno no caso do empregado rural tem um tratamento legal um pouco distinto do horário noturno do trabalhador urbano. E, dentre outras distinções, uma delas diz respeito ao horário do trabalho noturno. E, de fato, conforme a boa pergunta formulada, essa regulamentação pode nos levar em algumas situações a uma situação de dúvida de impasse. A regulamentação legal estabelece que, repetindo, das 20 horas até as 4 horas da manhã, esse é o período noturno para quem se ativa na pecuária. Das 21 horas até as 5 horas da manhã é o horário noturno para quem se ativa na agricultura. E, conforme bem colocado pela estudante, como é que fica a situação daquele empregado rural que se ativa simultaneamente na agricultura e na pecuária? Bem, há dois critérios aqui passíveis de análise pelo intérprete. Um deles é, vamos verificar num primeiro momento se existe ou não predominância de uma das duas atividades sobre a outra. É perfeitamente possível e sequer é incomum que o empregado trabalhe nas duas atividades, agricultura e pecuária, mas se dedique com muito mais vigor e por muito mais tempo a uma delas. Quando isso acontecer, é razoável que se aplique aquela norma específica do trabalho noturno ou para a agricultura ou para a pecuária. Mas e naquela outra hipótese em que o empregado trabalha, como foi a pergunta dela, simultaneamente ou indistintamente no horário noturno e na agricultura e na pecuária? Qual das duas regras deve se aplicar? O direito do trabalho possui um princípio próprio que diz respeito ao tratamento jurídico da norma segundo o qual no caso de haver de a norma permitir mais de uma interpretação vai se preferir aquela que for mais favorável ao empregado. Nesse caso, a solução do caso não apresentará maior dificuldade. Verificado qual que o empregado trabalha na agricultura e na pecuária indistintamente vamos verificar qual das regras de adicional noturno aquela para que o adicional noturno é das 20 até as 4 pecuária ou das 21 até as 5 na agricultura qual das duas melhor atende o interesse do empregado e será esta a ser aplicada. Portanto, há dois critérios possíveis o da norma ou da regra que prevaleça porque há uma atividade prevalente ou aplicando-se o princípio da norma mais favorável e nesse sentido é a regulamentação legal do trabalho noturno na nossa legislação. Dando seguimento a nossa abordagem sobre a jornada de trabalho dentro da qual se insere o tema adicional noturno eu passo a falar a partir de agora sobre o tempo de sobreaviso. O que é isso? Tempo de sobreaviso? É preciso que busquemos na legislação a origem desse instituto. O artigo 244 da CLT especificamente no caso o parágrafo terceiro do artigo 244 da CLT está inserido dentro do capítulo que cuida dos direitos dos trabalhadores ferroviários. Para os trabalhadores ferroviários existe uma disposição expressa na CLT repito mais uma vez de 1943 segundo a qual o empregado pode ficar na sua residência assim dispõe a lei. O empregado que ficar na sua residência aguardando o chamado para o serviço esse empregado tem o direito de receber o adicional de sobreaviso a razão de um terço da hora normal de trabalho. O que é que isso significa? A cada três horas que esse empregado permanecer em sua residência aguardando um chamado para um serviço ele receberá o valor equivalente a uma hora de trabalho ou seja recebe a remuneração equivalente a terça parte do tempo efetivo de trabalho. Portanto o que a gente tem na legislação a respeito do adicional do sobreaviso é uma regra referente aos ferroviários que ficam na sua residência aguardando a chamada para o serviço e receberão por esse tempo de aguardo para o serviço a razão de um terço da hora normal. É por isso mesmo que a escala de sobreaviso é de no máximo 24 horas. Pensemos se o empregado fica por 24 horas na sua residência aguardando o chamado para o serviço e se ele recebe a terça parte da hora normal de trabalho 24 horas dividido por 3 dá 8 horas de trabalho. Da mesma forma que o limite do serviço o limite da jornada é de 8 horas o limite do sobreaviso é 24 horas porque os dois valores se equivalem 24 horas de sobreaviso se equivalem a 8 horas de trabalho. Mas essa é a previsão da CLT. Historicamente eletricitários ajuizaram ações na Justiça do Trabalho buscando a equiparação desse direito em relação aos ferroviários. O argumento era muito bom. Eles ficavam nas suas próprias residências aguardando o chamado para o serviço e mereciam por isso mesmo já que estavam à disposição do empregador embora na própria casa mereciam por isso mesmo ser remunerados não haveria razão pela qual os ferroviários fossem detentores do direito mas os eletricitários não. Após várias ações serem ajuizadas e a matéria ser muito discutida no seio da Justiça do Trabalho concluiu-se que os eletricitários tinham razão. com isso foi editada uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho é a súmula 229 assegurando aos eletricitários o direito ao adicional de sobreaviso. Por qual motivo o TST estendeu apenas aos eletricitários? Porque as ações que chegaram ao Tribunal Superior do Trabalho dizem respeito aos eletricitários e não é razoável que o empregado tenha o seu direito sua liberdade cerceada tenha de ficar na sua própria casa à disposição do empregador aguardando como se em plantão um chamado para o serviço e nada recebesse. Mas, se nós pararmos para pensar um pouco por que só os ferroviários e os eletricitários? Não é verdade que qualquer empregado de qualquer categoria poderia se situar numa situação desse tipo? Um médico um bancário que, por exemplo, fosse responsável por consertar eventuais quebras de caixas eletrônicos poderia ficar à disposição do empregador em regime de sobreaviso. Não seria a função ou a categoria que impediria que se caracterizasse o sobreaviso. E esta ideia de se reconhecer o adicional de sobreaviso para todas as categorias e não só para o ferroviário como consta da lei já se estabeleceu. De tal forma que qualquer categoria desde que se encontre incerta na previsão legal tem direito ao adicional de sobreaviso. Acontece que a previsão legal é de que o empregado fica na sua casa aguardando o chamado para o serviço. Hoje em dia a gente sabe que o empregador não precisa que o empregado permaneça na sua residência para que ele seja encontrado e então chamado para o serviço. Isso era dessa forma em 1943 quando as casas em regra não dispunham sequer de um telefone fixo. Hoje em dia com o avanço da tecnologia é perfeitamente possível ao empregador encontrar o empregado fora da sua residência e convocá-lo para o serviço se necessário. Isso causou uma alteração no entendimento do adicional de sobreaviso. Afinal de contas o empregado que fique por exemplo com um telefone celular e que por isso tem a sua liberdade menos cerceada ainda assim não tem ampla liberdade quando ele está no regime de sobreaviso. a despeito de não precisar ficar na própria casa ele não pode fazer o que quiser não pode empreender uma viagem porque o empregador pode ligar não pode desempenhar certas atividades por exemplo consumir bebida alcoólica porque o empregador pode ligar então existe uma restrição para as atividades do empregado que mesmo utilizando de um telefone celular por exemplo é destinatário merece receber o adicional de sobreaviso nessas situações. e a jurisprudência confirmou esse entendimento há cerca de três anos o Tribunal Superior de Trabalho editou a súmula número 428 em cujo inciso segundo estabeleceu que considera-se de sobreaviso o empregado que à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados hoje em dia esse controle é feito por celular o contato é feito pelo celular mas historicamente nós passamos pelos BIPs e outras formas de chamamento do empregado ao serviço se o empregado permanece em regime de plantão ou equivalente aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso a ele é devido o adicional de sobreaviso portanto a liberdade do empregado não foi absolutamente cerceada porque ele pode sair de casa pode ir num shopping pode passear mas ele fica de toda forma à disposição do empregador e ele merece ser remunerado por isso com o adicional de sobreaviso o valor que é pago a esse empregado a título de sobreaviso é salário tem natureza salarial com todas as incidências o que eu quero dizer com isso é o valor pago a título de sobreaviso sobre ele recolhe-se FGTS se ele for habitual ele entra na base de cálculo do 13º salário das férias e assim por diante ainda sobre o adicional de sobreaviso vamos ver o que tem a nos perguntar os nossos telespectadores a concessão de telefone celular pelo empregador implicará na caracterização do período de sobreaviso se o empregado recebe por exemplo e hoje isso é o mais comum um telefone celular e é avisado é ajustado é combinado que ele pode ser chamado para o serviço já que ele está então numa espécie de plantão como diz a súmula do TST que ele pode ser chamado pelo serviço através daquele telefone celular então esse tempo que ele fica potencialmente aguardando potencialmente a disposição do empregador esse tempo caracteriza o sobreaviso e deve sobre ele incidir o pagamento respectivo mas respondendo agora diretamente a pergunta do colega o só fato de um empregador dar ao seu empregado um telefone celular não é por si só indicativo de tempo de sobreaviso é muito comum essa situação do empregador que dá ao empregado um telefone celular para facilitar no desempenho de suas atividades eventual contato durante a jornada de trabalho mas isso não implica necessariamente que o empregado esteja em regime de sobreaviso é preciso que se dê um passo além o sobreaviso exige que o empregado não apenas tenha no caso o celular para o contato mas que também haja o ajuste prévio de que ele pode ser chamado e que deve aguardar essa possibilidade não estando nós diante desses fatos não é devido adicional de sobreaviso a esse propósito o Tribunal Superior do Trabalho também já sumulou a matéria é a súmula número 428 inciso 1º diz precisamente o uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado por si só não caracteriza o regime de sobreaviso como eu disse agora há pouco não basta o fornecimento do aparelho celular do BIP o que for é preciso que haja esse ajuste prévio ainda sobre o regime de sobreaviso uma última questão a respeito da sua compatibilidade com o adicional que muitos empregados recebem o adicional de insalubridade ou de periculosidade do que trata o adicional de insalubridade de periculosidade como o nome está a indicar grosso modo o empregado que labora em ambiente dito insalubre sujeito a contato com agentes que causem prejuízo a sua saúde tem direito a um certo adicional da mesma forma o empregado que trabalha em ambiente dito perigoso com sujeito a contato com fatores de risco caracterizados na lei como perigosos tem direito ao adicional de periculosidade bem suponhamos que estejamos tratando de um empregado que labora em ambiente perigoso ou insalubre que por isso mesmo receba o adicional respectivo calculado no caso do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo no caso do adicional de periculosidade sobre o próprio salário contratual do empregado nesse caso suponhamos ainda que esse empregado passe a trabalhar em regime de sobreaviso o que se questiona é no momento de se fazer o cálculo do sobreaviso e nós já vimos no regime de sobreaviso o empregado recebe a terça parte do salário normal quando nós formos fazer o cálculo do valor do sobreaviso devido a esse empregado devemos levar em consideração o salário dele fixo mais o adicional de periculosidade ou mais o adicional de insalubridade qualquer dos dois que o empregado receba ou deveremos para o cálculo do sobreaviso levar em consideração exclusivamente o salário fixo desprezando para apuração do valor qualquer um dos dois adicionais insalubridade ou periculosidade se isso se essa questão não é absolutamente compreendida talvez com um exemplo prático numérico fique mais fácil o empregado que ganha um mil reais por mês e que trabalha em ambiente perigoso receberá mais 400 reais a título mais 300 reais perdão a título de adicional de periculosidade no final das contas um mil e trezentos reais o que eu estou a questionar é esse empregado ficou em regime de sobreaviso vamos então pagar a ele o adicional de sobreaviso e calculemos o adicional de sobreaviso mas qual é a base de cálculo o salário fixo de mil reais ou o salário fixo de mil reais acrescido dos 300 reais do adicional de periculosidade a resposta aqui só pode ser o salário fixo por outros termos o adicional de periculosidade nem o adicional de periculosidade nem o adicional de insalubridade entram no cálculo do sobreaviso por que não por que que não entra o adicional de periculosidade ou de insalubridade implicam em que o empregado esteja em contato com esse agente perigoso ou insalubre no momento em que esse empregado está em regime de sobreaviso ainda que não esteja na sua própria casa mas em qualquer outro local que ele possa ser encontrado pelo empregador nesse momento obviamente não está em contato com o agente perigoso ou insalubre daí que não incide esses adicionais no cálculo do adicional de sobreaviso nesse sentido a súmula número 132 do tribunal superior do trabalho que estabelece durante as horas de sobreaviso o empregado não se encontra em condições de risco razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas portanto o adicional de sobreaviso não tem em sua base de cálculo não sofre em sua base de cálculo da incidência do adicional de periculosidade e nem do adicional de insalubridade dessa forma nessa aula de hoje nós vimos todas as questões relativas ao horário noturno de trabalho e é bom lembrar que o horário noturno implica em uma série de benefícios do ponto de vista pecuniário ao empregado tendo em vista que o trabalho noturno é mais desgastante do que o diurno vimos que o trabalho noturno é tratado distintamente para o trabalhador urbano e para o trabalhador rural sob os mais variados aspectos num segundo momento nós tratamos aqui do trabalho do regime de sobreaviso que é um regime previsto na legislação por uma categoria específica e só para ela os ferroviários mas que foi estendida pela jurisprudência inicialmente por uma súmula do TST apenas para os eletricitários mas daí em diante a todas as categorias de empregados o adicional de sobreaviso sofreu no curso do tempo no curso do tempo sua interpretação foi se diferenciando por conta da interpretação histórica mesmo o adicional de sobreaviso convive com a evolução tecnológica que nos faz interpretar aquela disposição de forma diferenciada no curso do tempo sobre essas questões horário noturno adicional de sobreaviso se houver qualquer questão nos escrevam que nós responderemos e tentaremos tirar todas as suas dúvidas muito obrigado e até a próxima quinta aula tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br e Transcrição e Legendas Pedro Negri